Esse acabou o jogo para o Souza e Serra Branca, a Serra Branca veio enfrentar o Souza aqui na Arena do Souza e não tomou conhecimento há 4 meses sem ganhar o jogo, não tomou conhecimento, aplicou 4x0 em cima do Souza nós estamos aqui com o cara, a contratação da equipe de Serra Branca que chegou nessa temporada desse ano de 2024 na equipe de Serra Branca e hoje que veio ganhar um jogozinho, né Danilo? Hoje foi um jogo duro, travado, mas o mais importante foi o que o time jogou bem soube primeiramente, para poder saber atacar tem que saber defender, o time se defendeu muito bem e os gols foram de consequência Ô Danilo, é 4 meses sem ganhar, então 4x0 em cima é do Souza, cada mês foi um gol em cima do Souza? É, né, a gente tem que procurar alguém para descontar, né? A gente jogou sério, fez uma partida sólida, eficiente e graças a Deus saímos com resultado positivo Danilo, alô, abraço, fica para quem aqui no Espaço está precisando, quer ir? Ah, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de jogar Parabéns à princesinha do Cariri pelo trabalho que não mede esforço para cobrir qualquer partido em qualquer campo de Monteiro sem ajuda de nada, e agradecer ao comércio, né, a Grãos Carvalho, que é o ponto de cada dia da gente É isso aí, oferecimento Grãos Carvalho, hein? Nosso amigo Danilo aí, Grãos Carvalho, que você está precisando de ração aí para o seu animal aqui Desde o rato ao gato Vai lá, nosso amigo Danilo, Grãos Carvalho, na cidade de Monteiro E está dado o recalho Então... ...